Critical Hits! O número de mortos confirmado foi de 200. O governador chamou um estado de emergência. Há centenas e centenas de mortos que acabaram. O panico de espalda do mundo acabou. O relatório da Organização da Organização Mundial, mostrou que os últimos testes de vacina foram falados. Mas os bureaucratos sem poder, finalmente podemos tomar o passo necessário. Los Angeles é agora a última cidade a ser colocada sob a lei de marcial. Todos os residentes são necessários de reportar a sua presença de vacina. Os raios continuaram por um terceiro dia, e as raios de raios estão em um longo prazo. Um grupo chamando-se de Fireflies, acreditou a responsabilidade de ambos os atacos. O seu charter público chama o retorno de todos os órgãos do governo. As demonstrações foram fechadas. O que é que está dando merda? Você ainda pode acelerar conosco? Lembre-se, quando você está perdido na escuridão, olhe para a lua. Acreditem nos Vagalumes. Acreditem nos Vagalumes, tá legal. Agora vamos começar o jogo de fato. A gente ficou um pouquinho velho com 20 anos passando, né? Eu estou chegando! Como foi a sua manhã? Quer uma? Não, eu não quero ir. Eu tenho algumas notícias interessantes para você. Onde você estava, Tess? O Distrito do Sul. Ei, nós tínhamos uma peça para fazer. Nós? Nós tínhamos uma peça para fazer. Bem, você queria ficar sem, lembra? Então, eu vou pegar uma ideia. O, ah... O negócio foi para o sul e o cliente fez com as nossas pílias. É certo? O negócio foi sem uma peça. Minhas cartas de rachadas vão nos levar uns alguns meses. É fácil. Você quer explicar isso? Este jogo é patrocinado por Lei e Maria da Penha. Olha, eu consegui. Dê-me isso. Estas pílias ainda estão conosco? É engraçado. Vamos descobrir quem eles eram. Sim, olha. Eles eram um monte de ninguém. Eles não importam. O que importa... É que o Robert os enviou. Nosso Robert. Ele sabe que nós estamos atrás dele. Ele pensou que ele vai nos levar primeiro. O filho do Betinho é inteligente. Não. Ele não é inteligente. Eu sei onde ele está escondendo. Como você faz. O antigo de casa na área 5. Não sei por quanto tempo. Bem, eu estou pronto agora. Sim? Oh, eu posso fazer agora. Estou docente. Nós já estamos na cidade toda fodida. Isso parece que são aqueles cenários de Final Fantasy, sei lá. A preencação ainda está aberta. Só temos algumas horas, até durante o curfego. É claro que tem que se escutar. Você está sério? Eu dei um dos bilhões de mayroas esta manhã... Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Atenção, os cidadãos são muito amistosos. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Ok, deu merda. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Atenção, o cidadão 5 está fechado até mais de vista. Todos os cidadãos gostam de ouvir o seu tempo. Muito obrigado pela route fácil. E aí começa o tutorial do jogo. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Bom, o Betinho é o cara mais querido da cidade, pelo jeito. E nós vamos quebrar a cara dele. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Joel, dê-me uma mão com isso. Atenção, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Não, os cidadãos são necessários de ouvir o seu tempo. Não, não. O que é que é que ele está fazendo? Então vamos pegar a tralharada e partir para brincadeira. Pistolinha, mascarazinha, contra... Não sei, dos cintos delas são necessários. Contra a gás, lanterninha, etc. Tudo o que a gente precisa para sobreviver a um apocalipse zumbi. Lanterninha ligada. Deixa eu dar uma olhada por aqui e ver se não tem nada de interessante. Não. Você está pronto? Sim, senhor. Vamos. 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 Beleza. O que eu não sei? Tem uma pergunta perfeita. Onde está a carreira? Tem que estar aqui em algum lugar. A gente tem que achar a tal da escada. Nessas horas que eu odeio ficar procurando coisas que eu não lembro onde foram deixadas aqui. Muito bem. Escadinha. A gente pode largar as escadas em lugares estratégicos para subir, descer, etc. Criar passagens. Como é o caso aqui? Não, seu jumento. Muito bem. Muito bem. Agora vamos subir. Ou não, né? Damas primeiro. Essa mulher é um caminhão. Aqui. Eu acho que por Damas ele quis dizer Mija sentado. Já que a Tess é uma grande drogludita. Aqui a gente pode começar a fuçar nas coisas. Calma, cara. A gente ainda tem muitas coisas a escolher. Ó. Um pingente de Firefly. Agora sim. Eu já tenho que pegar as nossas armas. Por seu motivo. Ele é melhor. Mas, quando nós conseguirmos voltarmos, deveria ser fácil de comprar. Falando de mercadais, quando vai o próximo shipman? Nós precisamos de um bill no próximo mês. Mais pílulas, muitas amostas. Suponha. Espere. Espores. Muito bem. Nós temos... Espores pela frente. Que diabos são todos esses vindo? O lugar foi claro na última vez. Vindo de algo. Espere alerta. Espere alerta. Aqui é o nosso culprito. O corpo não é tão antigo. Deve ter seus olhos e olhos abertos. Quer dizer que a gente vai ter diversão. Deve ter que ir a passar por aqui. Você está bem? Espere. 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 O que você quer fazer? O que você quer fazer? O jogo me deu duas balas para eu gastar uma nele. Nem estás ativa. Deve ter uma abertura. Orgão. Eu gostaria de sair agora. É verdade. Isso aí. A gente começa lutando contra os infectados dessa forma. Pegando eles por trás, de fininho. Saiba de... Ai, ninguém me ganha numa briga. Autos infectados. Um itemzinho de cura. Mais munição. Sai da frente, vadia. Sai, caralho! Tá, vamos sair daqui. De volta à civilização. Munição, etc. Nada, nada, nada. Pô, meu. Jogo ladrão. Bom, um itemzinho, por favor, aí, jogo. Ok, um papelzinho. É, vocês podem pausar o vídeo ali. É, vocês podem pausar o vídeo ali. Eu não sei o que eu amo sobre o exterior. Eu vou amarrar o cheiro da cidade. Por que por que você pôr o Bill para te dar alguns desses aeropressores? Pfff. Ei, eles não foram expirados, isso seria uma boa ideia. Vou dar uma exploradinha aqui, porque é sempre bom, né? Vai que a gente vai achar algo útil. Pfff. Tá, não tem nada aqui. Tá, não tem nada aqui. Eu tenho. Eu tenho. Pelo menos. O plano caiu. Vê-a, querido? Eu vou pegar. Muito bem, pegamos a prancha para a tiazinha. Aqui, passe para mim. Nada como todos aqueles anos trabalhando numa obra para saber como é que se faz essas coisas. Tudo bem. A mulher é realmente um caminhão. Ah, como é que eu subo agora, mamãe? Ok, por aqui. Ok, por aqui. Ok, por aqui. Ok, por aqui. Uma cara. Obrigada. É claro. Ok, tranquilo. Não o outro. É claro. Não tem nada por aqui. É claro que a gente está limpa. Ah, é claro. Às vezes acaba a bateria da lanterna e a gente tem que ficar balançando. Tá meu, para de mandar em mim, cara. Saco cheio já de ti. Deixa eu meter umas balas na cara. Bom, chegamos no lado de fora. Bom, cara, pequeno homem. Assure que a costa está clara. Sem soldados, nenhum é o homem de Robert, é? Você sabe o que está esperando. Bom, isso vai fazer isso mais interessante. Bem, vamos lá. Teste, está lá. Como você está hoje? Não agora, Terence. Não, 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 você pode olhar. Não agora, agora. Você ouve? Ok. Teste, está lá. Se você não tem cartas de raciocínio, não vai perder meu tempo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se você não tem cartas de raciocínio, não vai perder meu tempo. Desculpa, cara. Esses cachos são os que você quer. Vão vender em menos não. Me tenta na semana. Teste, cara. Estamos na avenida, no Distrito Comercial do... Só gente bem encarada. Teste, cara. Teste, cara. Teste, cara. Teste, cara. Teste, cara. Olha só um o clube daadanca. Como você acha que você estava indo? Malik, senta em contas. Oh, me desculpa Tess, não notice que vocês dois dois estão juntos. Um por favor, Psic카� itens! E o vem de eles! Vamos,ids! A ver, que alguém voltou? Quem você está? Não, eu não me plenjo. Eu só estou passeando, amigo Calma Muito bem Eu vou terminar o vídeo por aqui porque já deu 20 e poucos minutos Mas eu prometo continuar em breve Espero que vocês tenham gostado desse começo Tá certo que o começo é mais história, não tem tanta ação Mas daqui a pouco a coisa melhora, tá certo? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, favoritem, etc Mostrem para todos os amigos E é isso, beijo nas crianças e até a próxima Tchau